A casa ficou destruída, resultado da revolta dos vizinhos, depois que uma menina de 10 anos contou que estava sendo abusada por um homem já de idade que morava aqui. Esse vídeo mostra as chamas. Nesse outro, os moradores indignados com a jovem de 17 anos que teria levado a criança para casa para ser abusada em troca de dinheiro. A menina contou para o pessoal do Conselho Tutelar que foi trazida aqui para esta casa cerca de seis vezes e em todas essas vezes ela teria sido abusada. Nessa parte aqui da área de serviço, a gente consegue observar o tamanho da fúria aqui dos moradores. Eles quebraram eletrodomésticos, vidros e aqui dentro tem a parte onde teve a maior destruição. Seria o quarto desse senhor. A gente observa que tudo foi queimado, inclusive o teto veio abaixo. O pau divino é conselheiro tutelar da região norte de Goiânia. Conta a história de abandono da criança. Ela tem oito irmãos de pais diferentes e a mãe é traficante. Essa criança estava perambulando aqui pelas ruas do Vale do Sonho, ela mora em Abadia, fica sob os cuidados do pai e da avó. Mas veio passar um tempo aqui na casa do tio materno e estava perambulando pela rua. Uma pessoa que viu ela nessa situação acolheu ela. Já tinha uns 15 dias que ela estava com essa pessoa, a pessoa ajudando ela até ela voltar para a cidade de Abadia. E ali uma vizinha dessa pessoa, que é uma traficante conhecida aqui no Residência do Vale do Sonho, pegou essa criança e estava trazendo essa criança para ser aliciada por esse senhor. Aí ela pedia vantagens financeiras ao trazer essa criança para ser aliciada por esse senhor. Esse morador do bairro diz que conhece o homem que era marceneiro na Seasa. Nunca levantou suspeitas. Ele ajudou a apagar o fogo. Tentou pegar uma mangueira e jogar água, mas não conseguiu porque era o diesel, não apagava fácil. O outro rapazinho estava jogando água por cima também para não invadir para a casa dele, mas ainda não conseguiu. Aí o bombeiro chegou e foi aonde que solucionou o problema. A casa foi periciada. Teve mais destruição num quarto interno lá, que a gente pensa que era o quarto de dormir da pessoa aí. E teve um pouco de destruição aqui nessa área externa e teve também bastante vandalismo. O homem e a aliciadora estão foragidos. A menina vai para um abrigo. Já que a mãe não tem o mínimo de responsabilidade de cuidados e a família também não, ela será acolhida e vai para a instituição de acolhimento institucional. Supostamente será adotada por uma família. Que Deus abençoe que dê tudo certo na vida dela, da hora pra frente.